Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Seja bem-vindo aqui em nosso canal para mais um passo a passo. E no vídeo de hoje eu trouxe essa proposta escolar de parzinho, né? Um lacinho bem econômico, que eu vou utilizar pedacinhos bem pequenos de fitas, recortes pequenos de fita. Você pode utilizar sobrinhas de fita para fazer esse laço, tá? Finalizado, ó, esse lacinho, já vou passar a medida aqui pra vocês, ó, ele mede oito centímetros. Então, é um modelinho de laço aqui, ó, que dá pra você aplicar na presilha, aplicar na xuxinha, né? Que fica super fofinho, né? Bem delicado, dá pra brincar bastante aqui com as cores, né? Com as texturas de fita. Aqui eu trabalhei, ó, com a fita pespontada, essa laranja, a fita de gorgurão liso, a fita estampada, ó. Então, esse foi o resultado final. Ficou bem fofinho e bem delicadinho esse laço. Eu espero que vocês gostem, tá? Se você gostou desse lacinho, não esqueça de deixar o seu like aí para nós. Então, antes de começar a fazer esse passo a passo, quero te convidar a se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações, para ser notificado sempre que eu postar um passo a passo aqui no YouTube. E também te convido a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. Então, já vou passar pra vocês aqui as medidas, tá? Das fitas que eu vou utilizar. Todas as fitas que eu estou trabalhando aqui, ó, são fitas número nove, de 38 milímetros. Então, eu vou precisar, ó, de dois pedacinhos de onze centímetros. Dois pedaços de oito centímetros. E dois pedaços, ó, da fitinha estampada, pra fazer aquele detalhe ali, ó, de sete centímetros e meio. Como ele é um laço pequeno, eu vou colocar ele em uma presilha de cinco centímetros. E vou utilizar aqui, ó, a fitinha número dois, de dez milímetros, pra fazer esse acabamento. É, vai ser necessário aqui alfinetes e biquinhos de pato para auxiliar na montagem, tá? Desse laço. Então, já vou começar aqui, ó, selando esses dois pedacinhos de oito centímetros. Já vou fazer, ó, uma marcação aqui em uma das pontinhas. Ó, dessa forma. Aqui também, ó, esse aqui já vou selar. E fazer aqui, ó, a marcação. Vou selar, ó, esses dois pedacinhos de onze centímetros. Ó. Assim. E já vou preparar esse aqui, ó, da fitinha estampada, ó. Então, vou juntar as pontinhas aqui. E já vou, ó, selar aqui, ó. Tá, deixa bem seladinha essas fitas. Essa daqui também. Ó. Dessa forma. Os dois ladinhos a gente vai fazer da mesma maneira. Mas, como é bem simples, tá? Eu vou montar os dois ladinhos do laço aqui com vocês, ó. Então, vou pegar, ó, essa fitinha de oito centímetros bem sobre essa marcação, ó. Eu vou colocar esse pedacinho aqui de onze centímetros. Agora, eu vou trazer essa pontinha aqui, ó. Vou deixar todas as fitinhas bem alinhadas aqui. Vou colocar, ó, um biquinho de pato aqui. Agora, vou pegar aqui, ó, o pedacinho de sete centímetros e meio e vou posicionar aqui, ó. E aqui, pessoal, eu vou deixar uma distância de um centímetro. Então, vou colocar um pouquinho mais pra cima, ó. Um centímetro, tá? Aí, aqui, ó, esta pontinha, ó, eu vou trazer bem na metade aqui, ó, dessa, da medida dessa fita aí estampada. Então, vou deixar aqui, ó. Assim. Segura aqui com força, tá? Pra não escapar essas fitas. Ó, vou colocar até outro biquinho de pato aqui. Pra ficar bem presinho, bem firme. Pode colocar aqui um alfinete, se você quiser. Essa pontinha aqui da fita, ó, eu vou recortar esse biquinho. Assim. Vou selar aqui, ó. Deixar bem seladinho. E agora, ó, eu vou alinhavar esta montagem com dez pontinhos. Então, eu vou pegar aqui, ó, primeiro pontinho. O segundo ponto. Terceiro. O quarto ponto. Quinto. O sexto pontinho aqui. Sétimo. O oitavo ponto. O oitavo ponto. O nono. E o décimo ponto. Então, são dez pontinhos, tá? Pra fazer o alinhavo, ó, desse lacinho. Vou franzir aqui, ó. Ó, e ele vai ficar assim, ó. O ladinho do meu laço. Bem fofinho. Vou passar mais uma vez aqui, ó. Por essa parte. Aqui fica bastante fita, tá? Ó, puxa aqui. E já vou dar um nozinho. Aqui na lateral, ó. Ó, assim. Já vou cortar aqui. Ó, vai ficar dessa forma. Primeiro ladinho. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com o segundo lado, ó. Então, na marcação, eu já coloco, ó, a fitinha de onze centímetros. Eu trago esta pontinha para cá. Deixo tudo alinhadinho aqui. Vou colocar um biquinho de pato aqui. Agora, eu vou posicionar, ó, a fitinha estampada, ó. Aqui, ó, nessa parte. Deixando aqui um espaço, ó, de um centímetro. Vou colocar um pouquinho mais pra cima. Assim, ó. E aqui, no meio dessa fitinha estampada, ó, eu vou trazer a pontinha da fita de onze centímetros. Então, eu vou colocar tudo aqui certinho, pra segurar o biquinho de pato. Aqui também, ó, eu vou colocar o outro pra ficar bem firme. Vou virar este biquinho, eu recorto aqui, ó. Vou selar. Tá? E da mesma forma, ó, eu vou fazer aqui os dez pontinhos no alinhavo. Que eu vou alinhavar em off e já volto aqui com vocês com esse lado alinhavado. Pronto, pessoal, já está aqui, ó, alinhavado o ladinho do laço. Agora, eu vou fazer a colagem, ó, dos dois ladinhos desse laço com a cola quente. Pronto, pessoal, já está bem coladinho aqui. Agora, eu vou fazer a aplicação, ó, do biquinho de pato de cinco centímetros. Se você quiser aplicar esse laço na xuxinha, a medida de xuxinha que eu indico aí pra vocês, é uma xuxinha de quatro centímetros e meio. Ó, vou aplicar aqui. Pressionar aqui para colar bem. Já vou fazer aqui, ó, o acabamento com a fita número dois. Aqui eu utilizei, ó, a fitinha pês-pontada, mas você pode utilizar a fitinha número dois de gorgurão liso. Aqui vai funcionar. Vou colocar aqui, dar duas voltinhas pra o laço ficar bem firme aqui nessa presilha. E eu gosto de trabalhar com essas fitinhas estampadas, esses detalhes na fita estampada. Porque eu já não preciso, já não necessita, né, colocar aqui um aplique. Então, eu faço um laço mais econômico, utilizando, né, essa fitinha estampada escolar, tá? Então, aqui também vou finalizar, ó, nessa parte. Essa cola que eu comprei, ela tá soltando muito fiapo, deixando muito fiapinho de cola, assim, nas peças, eu não tô gostando. Acho que esse lote dela aqui veio com algum problema, né, veio diferente esse lote dela, ó. Então, assim ficou, pessoal, o meu parzinho, ó, super fofinho, bem delicado, né? Um lacinho bem colorido, econômico, que você pode aplicar tanto na presilha, quanto na xuxinha, ó. E fica uma gracinha, dá pra trabalhar bastante com as cores aí, de acordo, né, com o uniforme escolar da criança, está bem? Então, na descrição, pessoal, deixei toda a listagem de materiais para fazer esse laço. Deixei todas as cores e marcas, tá, das fitas que eu trabalhei aqui. E se você ficou com alguma dúvida no passo a passo, deixa a sua perguntinha aí nos comentários, que nós vamos responder. Nos cards de hoje, como eu estou trabalhando aqui com lacinhos escolares, eu vou deixar pra vocês mais uma sugestão de laço escolar, que é esse que está aparecendo aqui na foto pra vocês, tá? E vai estar disponível aí nos cards de hoje, pra quem não teve oportunidade de assistir, está bem? Então, se você gostou desse modelinho de lacinho, desse parzinho super fofo, lucrativo, né, bem rentável aí pra você, deixa o seu like pra nós, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que conheçam aqui o nosso canal, né, assim você estará nos ajudando bastante, tá bom? Um grande abraço em todos, fiquem com Deus e até o próximo passo a passo. Tchau, pessoal!